Olha só, eu realmente não sei o que aconteceu, mas todo mundo desapareceu na mansão da Lagoa. Galera, eu acordei aqui, tava aqui no quarto me arrumando, e eu lembrei que tem um tempo que eu vou no mostro pra vocês, amorinha. Olha só como ela tá, bem bonitinha no colchãozinho dela, que é dali. Olha só, não pode fazer um carinho, não pode fazer, mãe, um carinhozinho que eu já quero uma cocheirinha na minha barriga. Ai, Deus, ai, meu Deus. Enfim, gente, ela ficou o dia inteiro aqui nesse colchão, tirando um cochilo. Acho que é o cachorro que mais dorme do mundo, entendeu? Os cachorros ficam o tempo todo ativo, e ela não, ela fica o tempo todo dormindo. Por que você dorme tanto, hein, filha? É muito sono, mãe? É muito sono, mãe. Ela vai fazer cinco meses, gente, e ela tá desse tamanho aí que vocês estão vendo, ó. Tipo, pequena, né? E é uma raça que cresce mais até os seis meses, então a gente vai ter uma noção de qual tamanho ela vai ficar no mês que vem, mais ou menos no fim do mês que vem, entendeu? Enfim, pessoal, é que eu sou muito piguixosa, esse que é o lance, tá? Eu gosto de dormir. Olha o tamanho da minha patinha, bonitinha. Gente, ontem eu liguei pra veterinária porque ela fez... Eu não sei, mas eu comecei a pensar que ela pode estar com verme. E sim, ela tomou remédio de verme. O que que foi? O que que foi, minha mãe? Você tá me cheirando? Ela tomou remédio de verme, tá? Mas a veterinária falou que pode ser que mesmo que tenha feito tudo certinho, pode ter falhado. Então, ela vai vir aqui de novo, vai ter que dar, enfim. E tem a vacina de raiva que a Amora tem que tomar, que é agora no dia 13 que a veterinária vai vir. Olha lá, não pode fazer um carinho que ela fica toda, toda. O lençol da cama que tá lavando pra ela, por isso que tá sem. Enfim, hoje eu achei até bem estranho porque eu acordei e o Brenner simplesmente... Olha só, não tá aqui. Só tá a cama toda bagunçada. Eu estava dormindo, então eu acordei, escovi o meu dente, arrumei ainda e não desci ainda. Eu quero saber por que que o Brenner acordou tão cedo assim, entendeu? E eu já vi que teve um pessoal, pessoal da piscina e o jardineiro já chegou. Porque eu liberei na portaria pra eles. Não sei, o tipo do Brenner não ter liberado, entendeu? É, na portaria, mas enfim, eles já estão aqui em casa, já entram ali pelo portãozinho. Agora eu só preciso encontrar o Brenner aqui, entendeu? Mô? Meu bem! Gente, e é engraçado porque o Lívia me falou se ia sair, sabe? Meu bem? Lívia! Ué, gente, cadê a Lívia? Lívia! A Lívia também tava aqui em casa, tá? Eu tô procurando ela, obviamente, por isso. Lívia? Ai, meu Deus. Ela não tá aqui no quarto dela. Normalmente ela fica aqui, o quarto dela tá tipo todo desfeito, né? Que coisa estranha, mano. Cadê? A minha sogra também tá... Ai, meu Deus. Ela também não tá aqui. Cadê ela? Gente, os três desapareceram. É não pra eles estarem aqui. Eles devem tá, sei lá, brincando comigo. Meu bem. Ai, meu Deus do céu. Porque, sério, isso deve ser algum tipo de brincadeira. Será que eles saíram e não me chamaram? Tá, deixa eu ver se o carro tá ali. Ai, meu Deus do céu. Beleza. Peguei essa chave. Sério, será que eles não tão aqui? Tipo, será que eles saíram e não me convidaram? Esqueceram de mim? Mano, o carro tá aqui. Eles não saíram. Ai, meu Deus do céu, gente. Tem alguma coisa estranha. Tem alguma coisa muito estranha acontecendo aqui. Tá, eu vou deixar aqui fechado. Porque, pra falar a verdade, eu não sei o que aconteceu. Ai, meu Deus. Eu acho que eles também não tão aqui na área gourmet. Olha só. Ai, meu Deus. Gente, só tá o pessoal da piscina ali. E o jardineiro, que é esse barulho que tá cortando. Eles não tão aqui. Será que eles foram acordar de manhã e foram na pracinha dar um passeio? Pode ser. Eu vou tentar encontrar eles. Eu vou ir ali. Ai, essa porta não abre. Boa. Eu vou ali na pracinha e vou tentar encontrar eles, mano. Eles devem tá... Sei lá, às vezes eles foram fazer uma caminhada matinal, entendeu? Faz todo sentido. Tá, eu tô passando até por um caminho diferente do que eu normalmente passo. Pra tentar encontrar eles. Mano, tá ventando demais. Olha só. E nem sinal deles. Eu tô passando por aqui, por quê? Se eles estiverem andando aqui em cima, eu vou conseguir ver. E se eles estiverem andando ali embaixo, eu também vou conseguir ver. Porque, olha só. Daqui, ó, eu consigo ver as pessoas que tão passando bem ali embaixo. Tá, agora eu preciso achar eles, mano. Sério. Eles devem tá no parquinho também. Eu não preciso ficar me preocupando. É, faz todo sentido. A Lívia deve ter... Sei lá. Deve ter pensado em brincar. A Katia ia com ela e o Brenner quis ir pra brincar também. Fazer alguma gravação. Sei lá. Ai, meu Deus do céu. Mas por que que ninguém me avisou? E vocês tão vendo. Não tem nem sinal deles. E ninguém me avisou, mano. Ninguém me falou nada. Ninguém me falou que ia sair. Todo mundo só saiu. E isso eu vou falar pra vocês. É uma sacanagem. Galera, eu cheguei aqui no parquinho e não tem ninguém. Na verdade, tem muita gente. Inclusive, eu nem vou mostrar ali atrás pra vocês. Mas eles não tão aqui. Olha só. Eu realmente não sei o que aconteceu. Mas todo mundo desapareceu na mansão da Lagoa. Eles me deixaram. Não tem condição. Eu vou fazer o seguinte. Eu não tentei ligar pro Brenner ainda. Eu vou fazer isso. Eu vou ligar pra ele. Às vezes, sei lá. Eles foram no supermercado andando. Ou no mercadinho inteligente, mano. Pode ser isso. Eu vou tentar ligar pra eles. Galera, eu acabei de chegar em casa. E eu vim desde lá da praça. Até aqui. Tentando falar com o Brenner. E quis entrar ligar pra minha sogra também. Ninguém simplesmente me atende. Tipo, não tem ninguém me atendendo. Eu não sei o que aconteceu. Mas eles literalmente desapareceram, mano. Eu vou... Eu vou, sei lá. Talvez, se eles não aparecerem, eu vou ter que ligar pra emergência. Porque não tem condição. Gente, eu tô até cansada. Porque eu rodei a praça inteira. Eu procurei em todos os lugares. E eles simplesmente não estão lá. Não tem condição. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar meu computador. E eu vou mandar mensagem pros amigos do Brenner. Perguntando se eles têm algum... Que eles sempre sabem onde ele tá, entendeu? Às vezes o Vini ou o Enaldinho. Às vezes ele foi gravar com o Enaldinho. E esqueceu de me avisar, entendeu? Ele já fez isso outras vezes. E aí ele sai muito cedo. E eu tô dormindo. Ele até me fala e eu não escuto. Algum tempo depois... Galera, eu vou até sentar pra falar com vocês. Porque eu cansei, tá? Que vocês não vão acreditar aonde eles estão. Todo mundo sabe que o Brenner tá participando da peça do Enaldinho, né? E aí ele simplesmente esqueceu de me avisar que tinha ensaio hoje de manhã. Gente, ele tá simplesmente lá no ensaio. Ele não tava atendendo porque ele tava no ensaio. O celular tava no silencioso pra não atrapalhar. E ele acabou de responder as minhas mensagens. Falando, meu bem, eu tô no ensaio. E minha mãe quis passar no shopping. Só que como a Lida já dava acordada e você tava dormindo, ela quis levar ela. Então, gente... Todo mundo saiu. Eu acho que até piorou a situação. Porque não me convidaram nem pra ir no shopping. Eu queria ir no shopping. Quem disse que eu não queria ir? Eu acho que eles saíram bem cedo também daqui. Velho, sério. Eu fiquei desesperada. Vocês não tem noção. Tipo, a Lívia sumiu. Tem umas peças de roupa dela bem aqui, tipo, jogadas. Provavelmente foi uma roupa que ela tava usando ontem. E aí tiraram pra levar ela no shopping. Colocaram uma outra roupinha dela de shopping, né? Sei lá. Mais arrumada. Só que não me comunicaram, gente. Não me falaram nada. E outra coisa que é o pior, eles não saíram de carro. Eles foram de motores de aplicativo. Por isso que o carro está bem aqui. E eles simplesmente não estão aqui. Porque na minha cabeça eles não iam sair sem carro, entendeu? Enfim, pelo menos eles estão em segurança, entendeu? Mas me deixaram sozinha, né? Agora eu nem sei o que eu vou ficar fazendo aqui em casa sozinha. Eu não gosto de ficar sozinha aqui, não. Porque a casa é muito grande e aí não tem ninguém nem pra conversar. Mas pelo menos tem o pessoal que tá cuidando do jardim. E o pessoal que cuida da piscina aqui. Que ao menos eu não tô 100% sozinha, né? Eu não tô 100% sozinha. 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 Eu tô 100% sozinha. Eu tô 100% sozinha. Eu tô 100% sozinha.